Juliane Lisboa, de 18 anos, voltou a ser internada no hospital após apresentar piora no quadro de saúde, segundo a família. A jovem tinha sido picada por uma aranha no início de novembro. Ela chegou a tomar o soro antiaracnídico e tinha recebido alta para continuar o tratamento em casa. Segundo a mãe, a jovem teve febre e sente dores constantes na perna em que foi picada, a ponto de fazer uso de morfina. A jovem, de 18 anos, é enteada do cantor Darlene Moraes, de 28 anos, que morreu após ser picada por uma aranha e o rosto começou a escurecer. Na época, o pé dela ficou bastante inchado e o que era apenas um carocinho se tornou uma ferida. Tanto ela como Darlene foram levadas para o hospital, mas o cantor não resistiu. Segundo a família, Juliane foi internada no Hospital Regional de Miracema no domingo. Os médicos teriam solicitado a transferência dela para o Hospital Geral de Palmas, mas por falta de leito ainda não foi realizada. A Secretaria de Estado da Saúde disse que a jovem está sob os cuidados da equipe médica de Miracema e deve ser transferida para Palmas nas próximas horas. A morte do cantor completa um mês nesta quarta-feira e até o momento não foi divulgado o laudo médico sobre a causa da morte de Darlene.